Beija minha boca Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Beija minha boca e eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai, mulher não nasceu Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Me escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Valeu! Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Nem vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora Agora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração E clora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Eu sei Que não é fácil Eu esqueceram Esqueceram tudo Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém E a gente ama E a gente ama Mas também Não vale a pena Viver morrendo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, bilu, bilu Meu coração tá em processo de reconstrução Não, não toca Dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir, não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Na boa ferida se tocar demais magoa É que na pele já dói e não sara Imagina cicatriz na alma Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Meu coração tá em processo de reconstrução Não, não toca Não toca, dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir, não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Na boa ferida se tocar demais magoa É que na pele já dói e não sara Imagina cicatriz na alma Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, olha o estrago Entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim, o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme, se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim, o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme, se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Não tô, não conto, essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto, logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu namoro e perder sua amizade Eu sei o momento é complicado, mas não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Escuta, mas você chegou na hora errada Desculpa aí Que a minha vida andava muito complicada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis brincar A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas sempre amigos age com naturalidade Vendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas entre amigos age com naturalidade Vendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desplicente Mas entre amigos age com naturalidade Vendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder E aí, Bê, você tá gostando? Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirá-la fora e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, se tá gostando de ser a outra E aí, tá baixando o que me fez Se trouxa Trocou certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Do que me tinha mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar E aí, tá baixar Diz aí como é que é comemorar E aí, tá baixar E aí, tá baixando o que me fez E aí, tá baixar E aí, tá baixando o que me fez Se trouxa Trocou certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaço Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça Me enra, baby Me enra, baby Me enra, baby Ela ligou, ela ligou Ela ligou Disfassou Fez que ligou Errado Mas eu senti Pelo bom da sua voz Tava arrependida E eu aqui largado Brigamos por bobagem Ela assustou Mas vou me perdoar Se ela me jurar Calma, amor Jura a mim Quem vai não tá pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Disfassou Fez que ligou Errado Mas eu senti Pelo tom Da sua voz Tava arrependida E eu aqui largado Brigamos por bobagem Ela assustou Mas vou me perdoar Se ela me jurar Calma, amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que morre de vontade De me ver Eu aprendi Fiz confusão Fui mal na interpretação Fiz ser errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo Confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vai machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade Com o amor Passa e manda pra você Por quê? Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Tipo o medo Algo muito duradou Fidelidade É o meu amor Me confundi Fiz confusão Fui mal na interpretação Fim ser errado Quero o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo Confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vai machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade Com o amor Passa e manda pra você Por quê? Porque de flor Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Tipo o medo Algo muito duradou Fidelidade É o meu amor Sem te impressionar Eu vou deixar Vou ser tranquila Decidi Mas é o que seja Pra mim Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Um fim de amizade Com o amor Passa e manda pra você Por quê? De flor Envolou Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Tipo o medo Algo muito duradou Fidelidade É o meu amor Envolou Sabe aquele sentimento Envolou Confundi a amizade Com o amor Passa e manda pra você Por quê? De flor Envolou Envolou Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi no bebê Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Te amei Te amei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais Se quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Música 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 Mais um fim de semana Música Os mares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar Teu olhar fixamente Me vigi De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Música Só preciso de um alá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Imprevistos acontecem Música Só preciso de um alá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Eu escuto Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Prazer, me chamem de tristeza Sobrenome, desamor Na rua, coração De vida, apartamento Com os amigos Que se chamam dores, flor e fã Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrega as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como for o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas, as alegrias É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Que alguém me ligou Que alguém me ligou Que alguém me ligou Vai embora Procure seu rumo E não deixe mais Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara até Não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Eita coração O que alguém me ligou Quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto Quero estou dando a você Vai viver a sua vida Não somar em seu ponto Não somar em seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos Do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara até Não aguentar de pé Não há melhor Não há melhor Nem medo Pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito Da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delete os arquivos Do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho Do seu mané Enche a cara até Não aguentar de pé Não há melhor Remédio Pro mal de amor Não há melhor Remédio Pro mal de amor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me fez chorar E me deixou Não pego Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar bastida Você que destruiu Você que destruiu E não pede perdão Me fez chorar Você que machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Não pego Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse seu estado No seu coração Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Passei Guardei Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Passei Guardei E agora como filme O passado assisto Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Cala a minha dor Mesmo sendo amigo Casa e me chamou de amor Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Você guardou Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Você guardou Hoje eu decidi Hoje eu decidi Não vou ficar correndo Não vou ficar correndo Atrás de quem Não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém Pra mim Fazer feliz Pra ser melhor Pra ser melhor Mas isso vai passar Na vida Na vida tudo passa Seu amor Não vou mais implorar Só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém Nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor Não presta Vou procurar Alguém Pra me fazer feliz Já que você Não quis Tomara Que ele Nunca faça O que você Me fez Com a sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Eu só espero Que você encontre Alguém Melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém Nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um texto do que já Fiz por você Eu pago Pra ver Tomara Que você Tenha feito A escolha certa Já que você Diz que o meu amor Não presta Vou procurar Alguém Pra me fazer feliz Já que você Não quis Tomara Que ele Nunca faça O que você Me fez Da sua Na sua indiferença Também já Cansei Segue a sua vida Mas me Deixa em paz Não me procure mais Tomara Que você Tenha feito A escolha Certa Já que você Diz que o meu amor Não presta Vou procurar Alguém Pra me fazer Feliz Já que você Não quis Tomara Que ele Nunca faça O que você Ele fez Da sua Indiferença Também já Cansei Segue a sua vida Vai Me deixa Em paz Não me procure mais Meu telefone Você tem coragem Você tem coragem De dizer Que não me ame Que por mim Não sente mais prazer Mas ao vivo Você sabe Que é bem Diferente A sua voz Trava O seu corpo Treme Você tá Com ele Pra fazer Ciúmes Tá sentindo Falta até Do meu perfume Vejo Nos seus olhos Que ainda Me ama Mandou ele Usar Doite Gabana Pra Lembrar De mim Pra Lembrar De mim Fala Verdade Pra Ele Que tá Com ele Pra Me esquecer Fala Pra Ele Que É Por mim Que você Tem prazer Resolve Resolve De uma vez Essa indecisão Para De ficar Mentindo Pro Seu coração Fala Verdade Pra Ele Que Tá Com ele Pra Me esquecer Fala Pra Ele Que É Por mim Que Você tem prazer Resolve De uma vez Essa indecisão Para De ficar Mentindo Pro Seu coração Você tá Com ele Pra fazer Ciúme Tá Sentindo falta Até do meu perfume Vejo Nos Seus olhos Que ainda Me ama Mandou Ele usar Doite Gabana Pra Lembrar De mim Pra Lembrar De mim Fala Verdade Pra Ele Que Tá Ele Pra Me esquecer Fala Pra Ele Que É Por Me Que Você tem Prazer Resolve De uma vez Essa indecisão Para De ficar Mentindo Pro Seu coração coração Fala Fala Verdade Pra Ele Que 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 Fala Fala Ele Pra Ele Que É Por Me Que Você tem Prazer Resolve Resolve De uma vez Essa indecisão Para De ficar Mentindo Pro Seu coração Para De ficar Mentindo Pro Seu coração Você vai ficar em casa Vai Lutar Vai Resistir Mesmo Que Uma Linda Fada Te Convide Pra Sair Você tá Arrumando Um Pra Que Ela Sem Querer Vá Deitar Com Outro Homem Mesmo Pensando Em Você Depois Que Ela Foi Embora Você Tá Correndo Atrás Dessas Emoções Ciganas Do Prazer Dos Animais Tô Falando Como Amigo Foi Você Que Rorra Paz Pegue O telefone Liga Que Ela Te Ama Demais Corre Diz Pra Ela Que A Casa Tá Vazia Que As Flores Que Ela Via Desconhecem As Suas mãos Que O Cão Está No Abandono Que Não Te Aceita Como Dono E Te Estranha No Portão Que A Sua Vida Se Resume Em Sentir O Seu Perfume Entranhado Nos Deslençose No Pochão Vai Amigo Corre Com Certeza Haverá Delicadeza Se Você Perdi Perdão Depois Que Ela Foi Embora Você Tá Correndo Atrás Dessas As Emoções Ciganas Do Prazer Dos Animais Tô Falando Como Amigo Foi Você Que Errou Rapaz Pegue O telefone Liga Que Ela Te Ama Demais Corre E Diz Pra Ela Que Viva Desconhecem As Tuas Mãos Que O Cão Está No Abandono Que Não Te Aceita Como Dono E Te Estranha No Portão Que Que A Sua Vida Se Resume Em Sentir O Seu Perfume Entranhado Nos As Lençóis E No Colchão Vai Amigo Corre Com Certeza Haverá Delicadeza Se Você Pede Perdão Têm Em 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 Vem Em Em Obrigado.